Tudo que Allah criou, estabeleceu um sistema que mantém o funcionamento equilibrado do universo. Portanto, existe uma ordem que impera no universo. Cada criatura segue essa ordem. Allah, no versículo 18 do Surat al-Haj, fala-nos de diferentes criaturas que ele espalhou pelo universo. E diz, não tens reparado acaso em que tudo quanto existe nos seus e na terra está submisso a Allah, prostra-se para Allah. A palavra sidda, referida no versículo, significa submissão. Que tudo que Allah criou está a seguir escrupulosamente a ordem que ele estabeleceu no universo. Então, quando voltamos para estas criaturas, podemos dividi-las em categorias. A primeira categoria, estimados irmãos, seriam aqueles seres inanimados, representados pelo sol, a lua, as estrelas e as montanhas. Acima desta espécie, ou acima deste reino, aparece um outro reino, que é representado no versículo por as plantas. É o reino vegetal. O reino vegetal é superior ao reino inanimado por uma característica. É o crescimento. As plantas creem. Mais uma vez, o Corá Anil Karim leva-nos a um terceiro reino. E os animais. É o reino animal. O Corá Anil Karim leva-nos para uma outra espécie, um outro reino. O reino ominal dos seres humanos. Nos seres humanos, tem a característica de crescimento que encontramos nas plantas. Tem a característica de sensação e locomoção que encontramos nos animais. Mas depois, este reino distingue-se dos reinos anteriores por uma capacidade específica que não encontramos nos reinos anteriores. É a capacidade racional. O homem pensa. Uma outra coisa que precisamos aqui notar é que cada reino inferior serve os reinos superiores. As plantas precisam da terra, precisam do ar, precisam da luz do sol. Os animais também precisam para poderem crescer. Nós também precisamos. Quando chegamos nos animais, nós precisamos dos animais para a nossa alimentação. Então, cada reino serve os reinos superiores. E o reino ominal serve a quem? Era justo o ser humano procurasse a quem servir. Mas a sua capacidade racional não lhe ajudou muito. Ele, em vez de procurar algo superior para servir, virou-se para servir os reinos inferiores. Daí que a religião chega para ensinar ao homem a dignidade humana de não servir o inferior, mas servir o superior. Por isso mesmo, a primeira palavra que cada um de nós ouviu, logo que teve o primeiro contato com este mundo no momento do nascimento, foi Allah-u-Akbar. Allah-u-Maior. Nós existimos para servir Allah. A dignidade humana reside no reconhecimento do nosso Criador e só a Ele devemos adorar e servir.